Em noite que marcou o trabalho de conclusão de curso, o TCC dos alunos do curso de técnico em cozinha do ETEC Rafael Brandão, a quadra da escola se tornou um grande boteco, onde o público presente pode se deliciar com vários pratos de boteco, clima agradável e o que é melhor, em um ambiente que valorizou a culinária brasileira pela diversidade de pratos apresentados. Pratos como o bolinho carioca, representando, claro, o estado do Rio de Janeiro e que foi elaborado com cabuchá, pernil e molho de caipirinha, ou a coxinha de vaca tolada, elaborada com mandioca, ragu de costela bovina e molho vermelho, que trouxe o sabor das Minas Gerais, contaram com a criatividade dos alunos, que além de valorizar a culinária brasileira, também exerceram o empreendedorismo, como destacou a coordenadora Amanda Cristina. Estamos realizando uma apresentação de conclusão de curso, uma apresentação de TCC do técnico em cozinha, onde os alunos pesquisaram as regiões do Brasil, os ingredientes básicos de cada região, em cima disso eles criaram petiscos ou comidas de boteco, como popularmente o pessoal chama. Cada um tem uma decoração, um sabor, uma textura totalmente diferente, dito isso pelos ingredientes do Brasil. A ideia de inovar pela realização do TCC nesses moldes e a participação efetiva dos alunos, que tinham a responsabilidade de preencher importantes requisitos, como textura do prato, sabor, atendimento, aparência e até a decoração, foram temas comentados pelo orientador de TCC, professor Luft Eljamel Neto. Fizemos umas reuniões para discutir como que a gente deveria apresentar o TCC dos alunos, né? E nessas reuniões a gente achou mais viável, ao invés deles fazerem aquele TCC tradicional, de apresentar um trabalho para uma banca fixa, um trabalho apenas teórico, a gente viu que seria muito mais prático eles apresentarem um trabalho como se eles fossem realmente um empreendimento. Eles gerenciando os custos, eles criando os pratos deles, eles fazendo toda a parte de produção e no final tendo resultado positivo ou negativo. E no semestre passado, ainda no começo do ano, eles tiveram uma matéria de organização de eventos, que também somou para a realização desse TCC no dia de hoje. No cardápio também havia bolinho de tapioca, feito com tapioca granulada, peixe, pacu e maionese de cupuaçu. Além do empanado goiano, recheado com frango com pequi e acompanhado de molho de pimenta. Então, na dúvida, saboreamos os dois. A nossa região é a região norte. Nosso prato é um bolinho de tapioca com recheio de peixe. E o acompanhamento é uma maionese de cupuaçu. Seis meses trabalhando em cima, porque assim é tudo daquela região. E é bom? Ótimo. Então, a gente pensou em juntar as empanadas, que é da culinária da Espanha, junto com a culinária de Goiás, que é o frango com pequi. Aí a gente teve a ideia de fazer as empanadas goianas. Olha, está vendendo bem, está saindo bem, todo mundo gostando. Ao final, ainda nos deparamos com o mini hambúrguer arretado, cujos ingredientes nos foi passado pelo também arretado Thiago Simon, que reside em Barretos, mas é de Brasília, e afirmou que naquela região o prato é mesmo muito apreciado. O prato que é o arretado, é o mini hambúrguer arretado, né? Ó, ele vem com a carne seca, né? Ele vem também com o queijo calho, e aí na massa do pão eles fizeram de canjiquinha, uma massa caseira, né? Ficou ótimo. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Ficou ótimo.